Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 720K E bom pessoal Tô aqui No meu sítio e olha só A minha gata pariu de novo Né? Olha só que belezinha São 5 gatos, tá bom? São 5 gatos, gente Né mesmo? Olha só, vou pegar um aqui Só pra vocês verem Opa Aqui ó, olha que coisinha fofa Né? Nossa que belezinha Né? Olha aqueles aqui Né? Nossa senhora A minha gata tá aqui, ó gente Aqui ó, ela aqui A gata, a mãe deles Na verdade essa gata aqui Não é minha, ela entrou aqui no meu sítio E começou a parir os Gatos Né? Essa aqui é a mãe deles Né? A gata que eu falei que Que tá aqui no meu sítio Né mesmo? Mas então gente Esse foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido Aquele abraço Falou Tchau 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 Tchau